10 horas e 28 minutos de volta com o Manhã Bandeirantes e a Maju Arruda Leite está nas ruas de São Paulo e vai trazer as informações sobre a qualidade do ar péssima na capital paulista sobre também os focos de incêndio. Tudo bem Maju, bom dia pra você. Bom Maju, bom dia. É mais difícil ainda pra quem fica o dia inteiro na rua como vocês repórteres, né? Tudo bom Sabino, Lopato, bom dia a vocês, bom dia a todos. Situação complicada, ainda mais a gente que fala o tempo todo, né? Então não tem como não andar com uma garrafinha de água sempre perto. Eu já tenho o costume de beber muita água, mas hoje a necessidade é ainda maior porque o tempo tá muito cego e a garganta parece que vai falhar a todo momento. Então sempre quando eu vou entrar no ar nesses últimos dias eu fico meio apreensiva porque eu começo a tossir e daí bebo água, enfim. Mas no final o que importa é que a gente consegue passar a informação aqui pro nosso ouvinte. Mas ó, a cidade de São Paulo ocupou, ocupa na verdade, pela segunda vez o primeiro lugar nesse ranking das cidades mais poluídas do mundo. Isso pelo segundo dia seguido. A gente já tinha trazido essa informação na manhã de ontem. Estão atrás da cidade de São Paulo, nesse ranking, Dubai, dos Emirados Árabes Unidos e também a capital da República Democrática do Congo em terceiro lugar. São Paulo já ocupou esse primeiro lugar, como eu disse, nesta segunda-feira. Durante a tarde passou pra terceiro lugar. Hoje de manhã tava em terceiro lugar. E mais uma vez voltou pra esse ranking, pra essa posição de primeiro lugar. E desse ranking que ele é feito por uma empresa suíça, que funciona desde 1963 nesse segmento. É uma empresa que é parceira das Nações Unidas e que mede a qualidade do ar do mundo todo. São 120 centros urbanos que participam desse levantamento. E a cidade de São Paulo, então, ocupando esse primeiro lugar. E é também o que indica os órgãos ambientais aqui do estado de São Paulo. Os órgãos locais. Porque a gente tem aqui um balanço da CETESB, que é a Companhia Ambiental aqui do estado de São Paulo. E na manhã de hoje, o índice de qualidade do ar na região metropolitana atingiu níveis que chamam atenção. Das 21 estações medidoras, 17 estão com o ar muito ruim ou ruim. E isso, claro, é uma combinação de fatores que a gente já vem falando nas últimas semanas. As queimadas em todo o país, também as condições meteorológicas. Soma a poluição, que também não tem favorecido a dispersão dessa fumaça. E a gente, claro, também sente o impacto na saúde pública. Para a gente ter uma ideia, em agosto, que foi o mês em que se iniciou essas queimadas, a rede pública aqui da cidade de São Paulo registrou uma média de 44 casos por dia de síndrome respiratória aguda grave. Que nada mais é que causa sintomas como falta de ar, desconforto respiratório, pressão ali no tórax. Então, ao todo, aqui na capital paulista, foram 1.393 casos nesse mês de agosto, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Por enquanto, as condições climáticas vão continuar nesse sentido, com tempo seco, onda de calor em pleno inverno até o próximo domingo. Isso de acordo com a previsão do tempo. E na manhã de hoje, são 10 focos de incêndio em todo o estado de São Paulo. Claro que é uma situação que piora ainda mais todo esse cenário. E a Defesa Civil, inclusive, vai até prorrogar o alerta para incêndios em todo o estado até a próxima sexta-feira. Esse alerta que iria até amanhã, então, até a próxima sexta-feira. E, claro, os cuidados que a gente deve continuar, como eu disse, bebendo água. Sempre também, para quem tem dificuldade, quem usa lente de contato como eu, pingar sempre colírio. E ir tomando essas medidas ao longo do dia, para a situação ficar um pouquinho mais tranquila na respiração. Volto com vocês. Maju, concorda com você, então, Sabino, de que o que ela mais sente é a voz, a garganta, nesse tempo extremamente seco. Para mim, é olho e boca. Nossa, fica tudo ressecado. É horrível ao longo do dia ter que ficar ali se acostumando com isso. E a pele ressecada. Meu Deus. Está muito difícil, realmente, essa situação. Maju, qualquer novidade que você tiver, uma mudança nesse ranking da empresa suíça, volta por aqui, tá bom? Um abraço. E qualquer nova impressão, viu, Maju? O microfone é aberto para você. Hoje, esse assunto é prioritário aqui no Manhã Bandeirantes. Pode deixar. Até mais. Bom programa. Obrigado, Maju. 10 horas e 33 minutos, mais ouvinte falando sobre o tempo seco, a poluição no ar. 11-999-048756 Gostaria de tirar uma dúvida, por gentileza. Eu moro aqui em Peruíbe e o céu aqui está encoberto. Eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com as queimadas, as queimadas, porque a previsão do tempo seria sol. E aqui já faz uns dias que está nublado. Está difícil aqui. Júnior de Peruíbe. Olha, a previsão do tempo no final de semana para São Paulo também era de tempo ensolarado, sol a pino. Mas parecia encoberto, parecia nublado por causa da poluição. Mas, de qualquer forma, daqui a pouco a gente vai estar conversando com a CETESB e a gente confirma a situação aí do litoral, que parece um pouco diferente da do resto do estado de São Paulo. Daqui a pouco não, Sabino, agora. Já. Então vamos lá. É isso aí. Assim que eu gosto. Maria Lúcia Guardani, gerente da Divisão de Qualidade do Ar da CETESB aqui conosco. Bom dia para a senhora. Tudo bem? Bom dia. Obrigada por chamar a CETESB. Bom dia. Eu gostaria de perguntar para a senhora, obviamente, com pergunta inicial. Não sei se caiu. Caiu a linha? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, perfeito. Fez um barulhinho aí. Tem poluição sonora também. Além da poluição do ar, tem poluição sonora. Dona Maria Lúcia Guardini, primeiro um balanço. De como é que está a situação? São Paulo capital, Grande São Paulo, interior e litoral, por favor. Nós estamos com uma previsão meteorológica bastante desfavorável da dispersão dos poluentes. O que significa isso? Significa que o ar está parado, nós não temos ventos muito fracos, não chove há muitos dias, e esse material particulado, essas foligens, elas permanecem mais tempo na atmosfera e a gente acaba respirando. É um cenário muito diferente dos outros anos por conta dos focos de incêndio em todo o estado. A menos do litoral, que eu já ouvi a preocupação de um ouvinte, onde ali a gente tem uma névoa mais úmida e por isso a gente já, até pelas nossas estações medidoras aqui no telão, já mostra que a qualidade do ar em Santos é uma qualidade boa, moderada, diferente do cenário do estado. Quando a gente vai para o interior, região ali do centro, do norte, do estado, do oeste, a gente sente pelas informações da rede de monitoramento, das partículas finas, partícula 2,5, que a qualidade do ar está ruim e em algumas cidades até muito ruim. O que significa isso para a população? Quando se tem essas queimadas, as partículas finas, elas permanecem mais tempo na atmosfera. O incêndio gera uma energia enorme que joga essas partículas para uma altitude bem mais elevada e os ventos fracos acabam não dispersando esses poluentes e acaba até esses poluentes se movimentando de uma região para a outra. Esse é o cenário diferente dos últimos dias. Aliás, eu diria, desde o dia 16, 18 de agosto, nós estamos tendo um cenário bem diferente do que é normal para essa época. É inverno, não chove, os ventos são fracos, mas essa massa de ar seco, que fica como se fosse uma névoa, dificulta até a visibilidade, isso vem dessas partículas muito finas. São partículas de 2,5 micra que permanecem mais tempo. E são as partículas inaláveis, aquelas que chegam até o pulmão. A gente respira essa fuligem? A gente respira porque é a fumaça. Essa fumaça são partículas, micropartículas, 2,5 micra. O que significa isso? Muito menor, 10 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, ela é quase invisível. Hoje, a gente, do invisível, nós estamos vendo, ou seja, uma névoa que dificulta até olhar o prédio da frente de casa. E a gente acaba respirando. Isso vem por conta desses incêndios. Hoje, a região metropolitana, nós temos incêndios, alarmes de incêndio da defesa civil na região metropolitana. E isso com uma mega cidade como a nossa, uma frota gigantesca. E, junte-se a isso, os incêndios. Então, nós temos a qualidade do ar bastante comprometida, principalmente para crianças, idosos, ou pessoas que têm problemas respiratórios. A gente está numa situação que agrava a saúde de todos, né? Então, temos que ter um cuidado muito especial para esses grupos de risco. Bom, eu gostaria de tratar com a senhora essa questão de uma empresa suíça chamada IQ Air, que divulga, tem um ranking em tempo real da qualidade do ar das cidades pelo mundo. Ela analisa 120 cidades que são grandes e importantes cidades do planeta. São Paulo ontem apareceu como a primeira colocada entre as com pior qualidade do ar. Depois, no fim do dia, ficou em terceiro lugar. E aí, neste momento, São Paulo volta a essa ruim liderança. Atrás fica a capital da República Democrática do Congo, que inchaça. Em terceiro lugar, no momento, está Jerusalém, em Israel. Eu gostaria que a senhora explicasse como é feita a medição da qualidade do ar em São Paulo, porque é diferente em relação a essa empresa suíça, que é usada como parâmetro pela Organização das Nações Unidas, a ONU. É, é muito importante, numa hora dessas, a melhor informação, principalmente quando a gente fala de saúde. A melhor informação vem dos equipamentos certificados. A rede da CETESB, com 63 estações em todo o estado de São Paulo, monitora todas elas iguais com equipamentos que são certificados e de referência. O que significa isso? Significa que nós temos padrão internacional de medição. é uma rede que não usa nenhum outro tipo de equipamento que não seja os certificados. E isso faz com que a nossa rede tenha uma rede de excelência, inclusive porque mandamos os nossos dados todo ano para a Organização Mundial da Saúde. Nossa rede é de referência. Isso é importantíssimo para todos os ouvintes. Ao consultar a qualidade do ar, consulte redes de qualidade considerada, que usam não sensores, mas usam instrumentos normativos, que é o caso da rede da CETESB. A nossa rede, no site da CETESB, no aplicativo do celular, no Google Maps, vocês vão conseguir ver como está a qualidade do ar. Quanto às outras redes, cada um no seu objetivo, cada um na sua informação, mas eu não tenho como avaliar nem como foi tirado esses dados. O que nós temos são os nossos dados. Nossos dados são de qualidade. Como assim de qualidade? Todos os equipamentos são calibrados todo dia. Não existe manuseio do dado. Os dados, quando saem das estações, seja lá em Presidentes Prudentes, na Satuba, aqui em Pinheiros, onde eu estou, esses dados vêm automaticamente para aqui, para o nosso servidor. Ele vai para a rede da CETESB, vai para os aplicativos, sem ninguém ter nenhum manuseio do dado. Isso é o confiável. Então, eu acho que uma boa informação é a informação de qualidade. Mas, desculpa, eu fiquei na dúvida agora. Então, não são esses dados da CETESB que são enviados para essa ONG Suíça? Não, de jeito nenhum. Não são. A nossa rede é pública. E eu sei, porque nós temos consultas de toda parte do mundo na nossa rede. A nossa rede é aberta, os nossos dados são abertos e qualquer um pode utilizar os dados. O Google, ele usa os nossos dados no site do aplicativo do Google Maps. Se você entrar lá, naquela camada, você vai ver os nossos dados de qualidade. Mas esse dado sai aqui da nossa rede, que é uma rede certificada. Então, ela traz para o ouvinte, para todos nós, uma qualidade do serviço. Agora, quando a gente tem outras redes hoje, você tem, às vezes, até, assim, é muito comum, às vezes, a imprensa chega e fala, olha, fiquei sabendo que uma cidade lá no norte do país, no Acre, é mais poluída que Cubatão. Então, você fica numa situação que, assim, você precisa saber quem mediu, como mediu, para poder ter certeza do que você está analisando ou está sobre qualquer risco. Então, eu acho importante nós termos muito claro essa consulta. Qual é a consulta? Qual é a rede? E a rede do Estado de São Paulo? É uma rede certificada. Essa situação que acontece no interior é uma situação extraordinária, uma situação nova de poluição por causa das queimadas. mas eu imagino que com esses poluentes no ar, algumas regiões sejam ainda piores, aquelas regiões que já têm uma poluição intensa. O que a senhora poderia dizer, por exemplo, da Grande São Paulo? Quais são os piores bairros, as piores cidades, as piores regiões da Grande São Paulo em termos de poluição, por favor? Então, vamos pensar na Grande Cidade, que nem você falou. Será que tem algum bairro na nossa cidade que não vai ter um congestionamento, que não vai ter uma grande frota de veículos? Como é que seria? Então, se a gente tem uma cidade até homogênea nas fontes de emissão, que é o caso da região metropolitana de São Paulo. Nós temos uma frota muito grande que está em todos os dias. Todos os dias nós temos uma massa de poluentes que vai para a atmosfera. O que muda de um dia para o outro são as condições meteorológicas. Então, os bairros, de uma maneira ou de outra, vão recebendo essa massa. Onde estão os piores pontos? Aí eu vou dizer para vocês, os piores pontos são perto das grandes avenidas, nas marginais, ou seja, onde concentra o grande número de veículos. Nesses pontos, realmente, nós temos estações medidoras a poucos metros da via, que é justamente para trazer essa informação, como seria a poluição perto das vias. E eu tenho a informar para todos que esse é o pior ponto da cidade, perto de vias. Quando a gente vai para dentro dos bairros, essa concentração já diminui e nós já temos uma condição melhor quanto aos poluentes. No cenário atual, isso nos preocupa porque ele está envolvendo a cidade como um todo. Nós temos uma foligem e nós temos às vezes concentração que até só atingia perto de via, já fica os bairros também comprometidos. Então, o que nós temos no cenário? Aqui em São Paulo é perto de grandes avenidas, perto de vias, aí sim, nós temos a maior concentração de poluentes. Aos bairros, nos parques, melhor. O que a gente deve fazer, então? Quando vai fazer uma atividade física? Atualmente, a gente pede que não se faça atividade física ao ar livre a essa hora do dia ou quando essa concentração, essa massa de poluente está muito intensa. Procure fazer cedinho, de manhã, nas primeiras horas, em parques, jamais perto de avenidas, jamais no centro, no canteiro de avenidas, porque ali está o poluente, a fonte de poluente está presente. Então, evitem atividades físicas ao ar livre nessa época. E, realmente, fazer atividade física no meio de avenidas, isso realmente é totalmente desaconselhado nos dias de hoje. É, porque hoje a gente tem pistas nos canteiros centrais, pistas para corrida e para ciclismo, exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a senhora, que é a seguinte, vários dos marcadores das estações da CETESB marcaram ontem a qualidade do ar muito ruim, outros apenas ruim. Eu queria perguntar para a senhora, existe o marcador péssimo e por que, se nessa situação tão grave, nenhum marcador registrou a situação péssima? Nesse momento, pelo site da CETESB, no índice, a região metropolitana de São Paulo está com a qualidade do ar muito ruim, com 136 pontos, isso do poluente MP2.5, que é o que a senhora estava explicando. E por que não péssima? Então, vamos explicar, porque é muito importante. Nós temos uma régua, que a gente chama, quando a qualidade é boa, que é verde, amarela, moderada, ruim, que é laranja, hoje a gente vê a maioria das estações com a qualidade ruim, e depois vem o vermelho, que é muito ruim. Se nós passarmos desse nível, ou seja, a concentração de partículas aumentar, passar dessa concentração, nós vamos para o estado péssimo. Aí, isso significa que tem o quê? Mais poluente no ar. Quanto mais poluente estiver disperso no ar, quantidade, massa, físico, mais poluente no ar, a qualidade vai se agravando. Então, o que a gente mede, o que o equipamento mede, é quanto de poluente tem no ar. Então, ele vai medindo e vai dizendo qual é essa concentração, essa quantidade. dependendo da quantidade, a gente tem uma qualidade do ar. Essa qualidade do ar é o que, vamos dizer, ajuda a população a entender. Porque se a gente for falar, olha, temos tantas microgramas por metro cúbico, vai ficar bastante complicado. É que nem quando vem o nosso ensino de sangue, que vem escrito de uma forma que o médico precisa interpretar. Então, a gente está interpretando, olha, a quantidade de poluente deixa o ar boa, a qualidade boa, moderada, ruim, e vai subindo, pode chegar péssimo. E com essas condições meteorológicas que não está dispersando, nós estamos muito atentos. Porque se nós estamos com muito ruim, se esses incêndios continuarem, e se tivermos uma condição meteorológica que não vai favorecer, se a chuva não vier, todo mundo está torcendo, aí, para o dia 14, ver se chove, aí, nós podemos ter uma condição pior de qualidade do ar. Então, era isso que eu queria perguntar para a senhora. Existe? A CETESB trabalha com alguma previsão para uma melhora na qualidade do ar? Ou, neste momento, é impossível prever qualquer coisa? Não, nós estamos acompanhando a mesma meteorologia de vocês. nós temos uma equipe de meteorologista aqui na CETESB, que ela, essa área, justamente faz a previsão para que nós tenhamos, assim, condições de informar a população como está a qualidade do ar e se nós vamos ter, se vai melhorar ou não, ou seja, se a meteorologia vai ser favorável ou não para dispersar. O que nós temos hoje é que é desfavorável. assim, hoje nós temos uma condição que se depender da meteorologia ou vai ficar como está ou pode piorar. Mas, assim, hoje de manhã já melhorou, como vocês já me disseram, o relatório. Ontem estava de um jeito, hoje cedo já um pouquinho melhor. Agora, nós já temos algumas estações com qualidade muito ruim, a grande maioria está com ruim, que eu estou olhando aqui no mapa junto com vocês, e o que a gente vê hoje é assim, vamos esperar o cenário para ver se isso fica pelo menos, porque, assim, eu não sei, eu estava olhando, você vem na rua, você fala, nossa, nem o coqueiro mexe, a gente tem um ar parado e isso faz com que o poluente fique mais tempo perto da gente. Pela sua experiência, a senhora já viu uma situação tão ruim quanto essa? O que é diferente para nós é o cenário das queimadas. O cenário das queimadas é o cenário novo do momento. Nós tínhamos na década de 90 concentrações altas também, mas naquela época nós não tínhamos os programas que hoje temos para diminuir as emissões, principalmente veiculares. Vocês lembram que na década de 90 nós tínhamos carro a carburador, nós tínhamos combustível, não tínhamos, o combustível não tinha, tinha o maior teor de enxofre no combustível, que hoje nós temos carro flex, nós temos controle sobre os motores, a frota é gigantesca e nós tivemos, desde as décadas de 90 até hoje, caiu três vezes a concentração de poluente na cidade. então a gente tem um cenário muito diferente. Hoje o que acontece é que com essas queimadas todas presentes na atmosfera, então a gente teve uma carga muito grande a mais, que é essa fuligem, a fumaça, né? Todo ano quando chega São João a gente já fica vamos evitar fogueira, não vamos que... porque o ar é muito seco, seca e uma ponta de cigarro já causa um incêndio enorme, vejo o trabalho da defesa civil, hoje é um trabalho exaustivo apagando incêndio literalmente e a gente acaba respirando. Esse é um cenário que a gente de queimadas desse jeito não estávamos até assim, é uma surpresa mesmo. Maria Lúcia Guardani, gerente da divisão de qualidade do ar da CETESB, muito obrigado pela participação aqui conosco explicando um pouco da situação atual. Um abraço para a senhora, bom trabalho. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Consulte o site da CETESB, seja bem informado. É isso, e olha, nesse momento é o índice mais alto registrado na região metropolitana de São Paulo na estação de Guarulhos, 136 pontos, qualidade do ar muito ruim, índice atualizado agora há pouco, às 10 horas. 10h40. Rede Bandeirantes de Rádio Rádio.